Amores, Shopping New Banca, Setor Amarelo Corredor 3 e a Laura Fecho que está aqui, Fecho mesmo gente Peças a partir de R$28,00, é pra vocês cair o queixo, as peças estão lindas, moda comportada Já vamos conferir todas as novidades? Você que está acabando de chegar no canal, já curta, compartilha esse vídeo E também se inscreva no canal, já mostrando o cartãozinho da loja, tem o WhatsApp, tem o Instagram Eu vou deixar todas as informações aí na descrição do vídeo Olha só gente, já mostrando as peças que estão lindas Começando por essa t-shirt, que está show, em pedraria Um detalhe aqui, olha, em lésbica, está linda, linda Temos os tamanhos PMG, com precinho de R$28,00 Olha, pra comprar aqui na loja, o atacadinho é a partir de 5 peças variadas, você já leva no valor de atacado Olha que bonitinha essa preta gente, está linda, R$28,00 PMG Essa aqui, olha, plus size 35,3% Aí essa plus veste até que tamanho? Do GG ao G2, R$35,00 e até o GG R$28,00 Agora tem umas peças, gente, que estão me chamando muita atenção Já vou mostrar aqui, porque o Instagram das blusinhas é diferente, hein, amores? Ó, o Instagram está aqui, o WhatsApp também Se vocês se interessarem aí pelas blusinhas com detalhe em pedraria, lésbica, é só chamar nesse WhatsApp aqui Agora, aqui, olha, nós vamos ter uns conjuntos em tecido duna, que eu estou achando bem bacana Manguinha, godezinha com dois babados, com um chão E Mijé, com um precinho aí de R$60,00, tem numeração bacana Aqui nós vamos ter também um macacinho em tecido duna Tecido duna aí com bolso de alcinha cachorro R$40,00 de macacinho Olha, esse aqui, R$35,00, R$3,00, tem diferenciado, piloto Tem todo detalhezinho atrás, até o azul Temos mais opções aqui de cores E aquela moda comportada, gente, que eu já estou ansiosa para mostrar para vocês Vocês sabem que eu adoro vestidos, moda mais comportada Tá show O vestido em tecido duna, bem trabalhado Um diferenciado bem bacana, com manguinha Valor aí de R$65,00, tecido duna forrado Franzidinha, eu achei lindo E olha só, esse daqui Também um diferenciado no tecido, forradinho Também no valor de R$65,00 E vamos ter os tamanhos MG Agora, vamos descer aqui, olha, para a gente ver O estoque está bacana Os macaquinhos temos várias cores Olha que bacana, gente Tecido bem macio de se pegar Aqui por dentro, ele é todo forradinho Todo forradinho aqui por dentro, olha Dá para ver, né? Está uma excelente qualidade, todo forradinho R$35,00 e 3% do P ao GG Está bacana, hein, gente? Olha, vocês vão arrasar nas vendas Sucesso demais Vamos ter todas essas variantes aqui, olha De estampas, estão lindas, cada um mais lindo do que o outro Tudo isso são aqui, olha, dos macaquinhos e com tamanhos bacanas Os vestidos aqui estão show, que eu amei Olha só, gente, eu já peguei um para vocês verem A qualidade maravilhosa com essa manguinha Olha só o acabamento Lindo, lindo Decote quadradinho Tem essa bala, está lindo, lindo Sainha 3 Maria Aqui atrás ele tem lasteque Aqui atrás, olha Maravilhoso, né? Tamanhos MG Forrado Ó, tem uma boa textura, o tecido bem encorpado Todo forradinho Vou mostrar aqui para vocês, ó Está bem encorpado mesmo Eu amei Vou mostrar um pouquinho mais aqui para vocês, ó Olha só que lindo, gente Maravilhoso Com um precinho aí de R$65,00 Tamanhos bacanas É para vocês não ficarem de fora mesmo, né? Chama a loja no WhatsApp Aqui é Shopping New Banca Setor amarelo Corredor 3 Vindo a loja, fale do canal Para comprar aqui, 5 pecinhas Você já lembra no valor de atacado Ele também faz envio para um disco São aqui na região do Brás Correios Transportadora Acima de 10 peças E pode ser 10 peças variadas Ok, amores? Deixando aí eu que te inscrever no canal Beijo, beijo